Dizem por aí que quem tem sangue azul é da realeza, mas os torcedores do Londrina estão aqui no Hemocentro do HU para mostrar que não é bem assim não. O sangue que corre nas veias dele pode até aparentar ser vermelho, mas no coração ele é mesmo o alvo celeste, como as cores do tubarão. Os torcedores vieram até aqui para doar sangue em homenagem ao clube e também ajudar o Hemocentro a aumentar os estoques. Alguns deles já doaram sangue, outros estão esperando ainda. Vamos conversar com esse pessoal para saber como é que essa iniciativa surgiu. É interessante fazer a homenagem para o LEC e também conseguir contribuir aí com o hospital. Essa iniciativa foi isso mesmo, ajudar o Hemocentro que está precisando de doadores para as pessoas que necessitam de transfusões e, em contrapartida, o doador também paga meio ingresso, que é direito regulamentado em lei. Então, juntou o útil ao agradável e estamos aqui, então, fazendo essa campanha. Todo mundo sai ganhando. Todo mundo sai ganhando. Aproveitar que o preço do ingresso está um pouquinho salgado para pagar metade. Exatamente. Eu acho que você tem que buscar soluções e essa é uma das soluções boas. Então, você vem, doa, pega a carteirinha mesmo e não só nos jogos. Em todos os eventos culturais que tiver, você tem direito à meia entrada. Muito interessante porque, ó, eles trouxeram a bandeira do Tubarão, está aqui também uma faixa ali do lado. Olha só, LEC rumo à Série A, Londrina, que volta a jogar nessa terça-feira pela Série B do Campeonato Brasileiro. E eu vou conversar com esse senhor aqui porque ele não tem o Londrina só no sangue, não. Ele não só doa, dá o sangue literalmente pelo Londrina. Fiquei sabendo que o senhor tem o Londrina na pele também. Tem, na tatuagem, nas costas. Uma tatuagem. Que amor é esse? Muito grande. Mas é grande demais da conta, mano. E outra coisa, não tomo pela doação de sangue, que nem nós estamos doando sangue por ingresso, não. Pelo próximo, né? O próximo é bem maior, tem muitas pessoas que precisam disso. Muita gente que, infelizmente, se acidenta, fica aí no hospital precisando da transfusão, o sangue tem que vir. Exatamente. Ajudar o próximo. E o Tubarão vai subir. Vai subir? Se Deus quiser. Se depender do sangue desse pessoal... É nóis. Tubarão já era.